Comecei a fazer o CNA porque meus irmãos já estudaram aqui e a minha mãe decidiu me matricular, só que no começo nunca quis estudar inglês. Perneava, fazia de tudo para não ir, inventava desculpa. E aí com o passar dos anos eu fui indo por obrigação até que o CNA começou a se tornar uma família para mim. Os funcionários, a dona, todo mundo começou, os professores começaram a fazer uma grande parte de mim, até que eu vinha no CNA nas férias, eu não tinha nada para fazer e eu vinha no CNA porque realmente era um lugar que eu era apaixonada. E aí eu mudei de cidade, continuei no CNA porque eu gostei muito. Quando eu voltei, já estava no meu último semestre e eu decidi prestar o Cambridge. Fiz vários simulados para me sentir mais confiante e realmente me sentir mais confiante na prova. Agora tenho o plano de ir para os Estados Unidos e tenho certeza que o CNA foi uma grande escolha. Eu podia aprender muito, ter uma experiência muito boa para a minha vida e ter orgulho de falar que eu estudei no CNA.